Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos um conjunto alargado de diplomas que versam sobre a temática da emigração e que contém um conjunto, também ele alargado, de medidas dirigidas para as comunidades portuguesas no estrangeiro. São diplomas apresentados pela bancada do PSD e pela bancada do PCP. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de centrar a nossa intervenção naquilo que consideramos ser os aspectos fundamentais e que, de alguma forma, estas iniciativas abarcam. E o primeiro aspecto prende-se com as questões das características da atual imigração. E até um pouco na sequência agora da intervenção do Sr. Deputado Hélder Amaral, que nos dizia que a imigração dos dias de hoje já não é propriamente a imigração tocurre, a expressão é sua, não é minha. Eu gostaria aqui de focar algumas características da atual imigração e que nos preocupam e que devem, de facto, estar no centro da análise da questão dos novos fluxos migratórios. A imigração aumenta, acho que hoje em dia já ninguém diz o contrário, os dados são objetivos e têm uma relação direta com o desemprego que se vive em Portugal e já não é só também com o desemprego, têm uma relação direta com os baixos salários que são praticados no nosso país. E esta necessidade para a imigração colocou novos problemas e coloca novos problemas que têm a ver com questões muito preocupantes. têm a ver com o tráfico de seres humanos, é preciso dizê-lo, têm a ver com situações de perfeita escravatura em que nós sabemos que alguns trabalhadores saem do nosso país e quando vão trabalhar para países, e países da Europa, países da Europa acabam de estar a trabalhar em condições de escravatura. Por isso há necessidade, com certeza, de continuar a estudar os fluxos migratórios. Há com certeza necessidades de acompanhar e de fazer as análises de vidas, de olhar para esse novo fluxo migratório dos quadros técnicos que falava o Sr. Deputado Helder Amaral, não tenho nada contra isso, mas é preciso ver a realidade, a realidade destes milhares de trabalhadores que vão para a Espanha, para a França, para a Holanda e que vão trabalhar sem nenhuma garantia, sem nenhum direito e que por vezes são obrigados a viver em condições de absoluta escravatura. Mas também é preciso fazer outra coisa, Srs. e Srs. Deputados, e nesse sentido, provavelmente é preciso ir um bocadinho mais longe em alguns projetos apresentados pelo PSD. É preciso garantir e exigir do Governo serviços capazes de acompanhar nos locais e de atender a estas novas situações. E é aqui que o Governo falha e que o Governo falhou com a reestruturação da rede consular e que o Governo falhou ao tirar dos consulados e das embaixadas, nomeadamente os conselheiros sociais. Nós sabemos que há uma grande falha e todos os dias ouvimos falar dessas situações. Depois, outro aspecto que, sobretudo, o PCP traz a este debate através de um projeto de lei que nos parece importante e que gostaríamos de sublinhar, tem a ver, que de alguma forma também está ligado com o que disse anteriormente, com a situação de pobreza de muitos imigrantes. E, portanto, propõe a criação do Fundo de Apoio Social aos Imigrantes, que vem no sentido de colmatar as insuficiências dos apoios já existentes pelo Governo, que é conhecimento de todos nós perfeitamente insuficiente. O apoio social aos imigrantes carenciados deixa muito a desejar perante as situações concretas que sabemos que se vivem por esta Europa e por este mundo de fora. E, de facto, é preciso um apoio social aos imigrantes e com a característica concreta dos imigrantes idosos e idosas, que muitos deles estão em situações de grande aflição e nós devemos, temos a obrigação de corresponder a essas situações. Portanto, a criação deste fundo traz também dois aspectos muito importantes, senhores deputados do Partido Socialista. É que o fundo passa a ter dotações regulares. Não fica assim quando é que há dinheiro, quando não há dinheiro. E é uma medida positiva que pensamos que deve ser implementada. Depois, senhoras e senhores deputados, o problema da situação das mulheres imigrantes, que também temos um projeto de resolução. Não posso deixar neste aspecto saudar as representantes da Associação de Mulheres Migrantes que têm estado nesta longa tarde de debates, mas que estão firmes a ouvir este debate. E ainda bem, saúdo a vossa associação e a vossa presença aqui e todo o vosso trabalho, de que já dá muitos anos. E, de facto, a situação das mulheres imigrantes precisa de ser vista com as especificidades concretas. Nesse sentido, é preciso englobar esta preocupação da perspectiva de género, a preocupação de acompanhar os fenómenos, também eles muito preocupantes nas comunidades portuguesas, da violência doméstica, mas também fruto, em muitos casos, porque não são só os homens que imigram, não são só os homens que brigam. Esta nova imigração também não leva a mulher a seguir ao homem, é a própria mulher que vai por si, por si e para dar, muitas vezes, o sustento aos próprios filhos. Portanto, a preocupação da perspectiva de género em todas as políticas em relação às comunidades portuguesas é fundamental e deve ser devidamente implementada. Depois, outro aspecto importante, que é os apoios à comunicação social. Os apoios à comunicação social, já aqui foi relembrado pelo Sr. Deputado José Cesário, a questão do porto de pago e da eliminação do porto de pago, que deu grande discussão na anterior legislatura, como alguns e algumas de nós estão lembrados. E, de facto, isto foi assim um bocadinho, digamos, uma mancha negra na política do Partido Socialista em relação à imigração. Teremos que considerar que sim. O papel da comunicação social na comunidade portuguesa tem um papel muito importante, porque tem um papel de coesão, tem um papel que faz com que as pessoas partilhem a informação, partilhem o conhecimento e isso é muito importante para quem vive no estrangeiro e precisa e muitas vezes tem uma grande sede da informação do seu país. Quero dizer também com toda a fundamentalidade à bancada do PSD que não seguimos todas as medidas apresentadas no vosso projeto, no projeto de lei. Consideramos que existem aqui medidas excessivas de algum protecionismo de subsídios que deverá ser evitável, mas penso que em concreto depois na discussão na especialidade poderemos ir mais longe.